A fim da terra contra o céu, junto ao nosso Galadino vai hoje, e vai o nosso começo. A fim do campeonato do ano, o batendo do ano do dia, não deixeis a licitação, mas vivaiço mal. Amém! A gente vai eliminar o seu universo, o meu soco mais do mundo. Foi quando aos meus pais vieram se separar Esse amor Olha, é uma jovem que sempre me cuidou E dão carinho, isso é de seu amor Como sempre a vida Eu me lembro dos seus canseiros e suas disciplinas E é passado mesmo as companhias E deseando essa vida nunca Nunca vou pra minha história Pra completar eu tinha um ponto mais Eu esqueci do amor dos meus pais Mas assim é a minha vingança Eu peço a vida pra dizer pra mim Pra minha vida destinar, desistir Eu quero dar tudo e mostrar meu amor Por você Eu agradeço por você, desistir É minha vida, mas tudo vai acontecer Estou aqui só de te dar, te dizer Eu quero dar tudo e mostrar meu amor 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 Abraço agora Eu quero dar tudo e mostrar meu amor Eu quero dar tudo e mostrar meu amor Eu quero dar tudo e mostrar meu amor Eu quero dar tudo e mostrar meu amor